Fala pessoal, PG aqui para vocês, um vídeo diferente dessa vez, pescaria noturna de roubada. Uma coisa que eu nunca trouxe para vocês aqui no canal e que é bem legal e é simples de fazer. Você não trabalha iscas, você vai só arremessar e recolher mais rápido ou mais devagar, iscas que rebolam bastante. Hoje eu estou aqui com a Rei e com a Manjubim. E o ambiente é assim, ambiente de pir, né? Nós vamos arremessar o próximo do pivo, trazer a isca, toque de ponta de vara, muito suave se precisar. Se eu ver que o peixe está seguindo, não está atacando, eu dou um toquinho e tal, mas não pode dar toquinho muito forte, porque como é muito escuro, é como se teoricamente você estivesse pescando em uma água muito suja, né? E é uma pescaria legal, costuma dar muito peixe. Claro, tem dias que não tem peixe, assim como a diurna. Mas na noturna é mais difícil de errar. Vamos ver se a gente dá sorte, espero que vocês gostem. Vamos para a pescaria. Vamos lá, começar pelo primeiro ponto aí. Tem peixe ali, ó. Tem peixe ali, ó. Tem muita tainha, tem muita tainha ali. Ó. Você viu como é que é? Rápido. Carapau gigante. Carapau gigante. Olha o tamanho desse carapau. Olha o tamanho desse carapau. Olha o tamanho desse carapau. Impressionante, né? Você viu como é que é? Você joga, recolhe devagar, passou pelo peixe, se o peixe enxergou a isca, ele bate. Agora, se eu trabalho a isca, a isca sai muito rápido, está mais escuro, o peixe refuga. Ele perde a isca, né? Onde está a garça lá, ó? Furgada. Safadinha. Bateu. Bateu. E era um peixinho legal até. Roubá-lo. Peva, talvez. Ó, bateu de novo. Tem peixe aí. Caramba. Bateu duas vezes e não quis ficar. O peixe está aí. Ele está batendo, mas não está batendo para aquela vontade de pegar a isca, né? Parece que ele está espantando a isca. Olha, bateu de novo. Pegou. Pegou. Ó, roubá-lo bonito. Olha aí. Deixa eu só tirar o barco daqui para não atrapalhar, porque tem um monte de peixe aí. Bateu várias vezes. Esse só não está grudando. Esse grudou. Ó, peva. Peva da noite. Esse é o roubá-lo boêmio. Roubá-lo no turno. Roubá-lo boêmio. É, bonitão. Vai nadar, vai. Vamos embora. Vocês viu? Deu para ver? Deu para ver o ataque? Deu para ver o ataque? Pegou e soltou. Pessoal, nós estávamos indo para o outro pontinho. A maré começou a encher. Agora que a ideia ia começar a pegar peixe, né? Mas, infelizmente, a chuva que está vindo aí, o negócio está feio. Bateu aí três pontinhos de pesca só na maré ruim. Agora que a bicha ia começar a pegar, mas nós vamos ter que parar. Eu prometo para vocês. Eu vou fazer um vídeo completo pescando noturno. É uma pescaria que está para pegar muito peixe. É bem divertida. Demais da conta. Só que, vei, olha como é que está fechando aí. E aí, não dá, né? Ficar sem câmera é a única que eu tenho. Aí já viu, né? Então, eu só parei aqui para finalizar o vídeo nas pressas mesmo, porque a gente vai vazar antes da água pegar a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha para a gente. E esse material aqui, ó, está descrito. Vara, carretilha, linha, iscas que eu usei. Está tudo descrito aí nos comentários. Tudo bem, pessoal? Abraço. Abraço.